Fala aí galera aqui é o Felipe vindo hoje com outro vídeo diferente né vou mostrar aqui um tutorial de como ter o Kine Master sem marca d'água de graça né para você que é pobre que quer ter um sonho de ter um canal aí com vídeo sem marca d'água né a maioria de quase todos tem que pagar né então hoje vou estar mostrando ele sem como baixar sem marca d'água tá é vou mostrar aqui primeiro um pouquinho sem título mesmo vou converter aqui um vídeo rapidinho para vocês verem que fica sem marca d'água é deixa eu ver aqui vamos pegar pegar uma foto aqui pegar uma foto vamos colocar aqui uma música pronto vou pôr essa mesmo só para beleza vamos cortar o ouvir a música cortar aqui pronto então vai ficar assim ó tá tô aqui no Kine Master vocês estão vendo que não tem marca d'água nenhuma né então vamos converter aqui para vocês verem tá converter vamos converter aqui vocês podem converter em qual faixa quiser vou pôr aqui em baixa qualidade tá para ser rapidinho beleza converteu aqui tá convertendo vamos 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 beleza vou mostrar para vocês que eu vou direto para galeria para vocês verem converter vai para galeria beleza aqui está o vídeo que eu acabei de converter vocês viram né vou colocar de novo vocês viram não tem marca d'água beleza e o mais legal de todo que ele é roxo esse Kine Master é roxo tá é e é as mesmas coisas tem a mesma função não muda nada tá é você mexer vai ser legal converter seus vídeos sem marca d'água que é este daqui aqui ó Kine Master Lite tá é ele é o roxo eu vou tá em cima vou então vou baixar aqui então é ele vai tá nesse programa aqui Kine Master 4.00 tá já tô fazendo o download aqui ó já fiz o download tá vendo é o mesmo tá vendo então ele vai aparecer lá é este download pode danificar só o aparelho pode baixar que não danifica nada tá é porque você tá baixando do google e não dá play story então todas as coisas que você for baixar fora da play story vai aparecer essa mensagem você pode baixar sem medo tá aí o arquivo baixado você clica no aqui no arquivo aí vai abrir seu arquivo beleza aqui ó Kine Master 6 e 4 agora é 6 e 6 então eu baixei agora para 6 e 6 ó 12 do 9 de 2018 às 4 e 4 da tarde tá beleza beleza 4 horas e 4 minutos 4 e 6 tá então baixei agora para vocês verem aí você clica nele aí você deixa aí você instala vai aparecer aí quando você instalou vai aparecer concluir e abrir concluir e abrir aí você vai clicar em instalar instalou aí você não clica em abrir você clica em concluir eu não vou instalar porque eu já tenho instalado tá então eu não vou instalar vamos ver se dá para instalar vamos ver se dá para instalar vamos ver então mas eu acho que não vai dar porque eu já tenho esse aplicativo aí você clica em instalar instalou não clica em abrir clica em concluir aí você abre o Kine Master vai aparecer lá baixar recursos e tal você baixa recursos aí você pode utilizar livremente sem marca d'água beleza e aí Amém. 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 Então tá aqui galera app instalado vamos clicar em concluir clicou em concluir beleza aí você vai e procura o seu carne master que vai estar aqui como que eu já tinha né você vai abrir. Aqui beleza ele já vai estar aqui se você tinha o carne master original você tem que excluir ele tá para poder baixar beleza senão ele não vai baixar e os arquivos que você tinha no carne master original ele não vai ser perdido ele vai voltar no carne master roxo tá beleza. Aí você pode desfrutar de qualquer jeito vamos aparecer a mensagem. Tá o vídeo foi guardado na galeria tá ok. E aí se for clicar para baixar pela primeira vez para exportar o vídeo vai aparecer a mensagem falando baixar recursos e alguma coisa do carne master você tem que baixar tá senão não baixa. Aí você vai poder usar livremente o carne master roxo tá. E o link daquele site lá eu vou deixar na descrição então só você clicar e baixar direto tá não tem segredo nenhum. Beleza. Beleza. Então essa foi a dica de hoje aí deixando para vocês tá. Carne master sem marca d'água para quem tá começando aí e não tem dinheiro como eu eu sou pobre e tem muita gente de vocês aí que também é pobre. Beleza. Beleza. Espero ter ajudado vocês tá galera. Se gostou dá aquele like para a gente fortalecer o vídeo então e dá certo beleza. E eu vou encerrar o vídeo galera falou fui. Tchau. 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 Tchau.